Opa, tô de volta ao Kalei de hoje com essa frase inspiradora de Madre Tereza de Calcutá. Vou ler pra você se não deu tempo, ó. Não é quanto fazemos, não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Legal, né? Bora ter mais criatividade em tudo o que fizermos? Falando nisso, gente, é possível, então, desenvolver a criatividade? Como fazer isso? Com certeza é possível. Eu acredito que todo mundo pode ser criativo à medida que pratique isso, né? Por exemplo, às vezes eu vou numa empresa e as pessoas ficam um pouco decepcionadas das primeiras ideias que elas vão dar na fase de ideação lá, né? Não serem ideias tão criativas assim, tão fora da caixa e tudo mais. Mas é um processo. Quanto mais ideias você tiver, melhor você vai ficar em ter ideias, né? Quanto mais andar de bicicleta, mais você vai ficar bom em andar de bicicleta. Para mim, é o mesmo raciocínio, sabe? É claro que tem outros atributos que puxam mais a criatividade. A gente estava conversando aqui sobre o ambiente. É muito importante, né? A cultura da empresa também possibilite, não coloque nas pessoas o medo de errar, né? Então, essa liberdade para errar é fundamental quando você quer engajar a criatividade das pessoas, né? Acho que tem uma das técnicas de design thinking. Tem um momento, é uma das técnicas possíveis, que é o do Craze 8, ou os loucos 8. É que a gente pede às pessoas para desenharem oito ideias diferentes para o mesmo problema. Eles vão resolver o mesmo problema. E as pessoas vão desenhando, você vê que chega na terceira, quarta e delas estão ficando desesperadas. Não, não consigo desenhar mais que isso. Enfim, é nessa hora que você vai, de fato, provocar, provocar e deixar a pessoa à vontade. E vão sair ideias absurdas ali. E é nessa hora que a criatividade aparece, assim. Mas, como o Eduardo disse, o ambiente tem que estar propício para isso. Tem que favorecer isso. É, e na empresa, muitas vezes, se ela não tem essa cultura de valorizar novas ideias ou está acostumada com o processo que funciona ou funcionava até então, eu posso trabalhar uma metodologia onde as pessoas colocam a sua sugestão, a sua ideia, de modo impessoal, no primeiro momento, aí leva aquela caixa para a reunião. Quem quiser se apresentar como pai de ideias se apresenta, se não, só vota a favor. Mas a gente tem que proporcionar um ambiente saudável para que as pessoas tenham ideias e ideias que sejam aproveitadas. E eu fico pensando sobre essa mistura aí de áreas disciplinares diferentes, junta o engenheiro com o RH. Esse pode ser, Daniela, o maior desafio do design thinking é juntar as pessoas que, teoricamente, são distantes ali, fazem coisas bem diferentes, num ideal comum? Eu acho que, na verdade, mais do que desafio, é o maior benefício do design thinking. Porque, quando a gente junta os diferentes em prol de uma problemática e de uma solução, a gente consegue gerar resultados muito mais efetivos. Porque cada um pensa de um jeito. E, quando a minha ideia se completa com a do outro, eu vou ter resultados melhores. Porque eu vou juntar vários pensamentos diferentes em prol da construção de uma solução. Há alguma empresa menos propensa a esse tipo? Ou algum serviço, algum tipo de produto que é vendido, que é menos propenso a receber bem o design thinking? Talvez uma empresa mais séria, formal? Ou não? O design pode estar nela aí também. Depende do histórico que a empresa está, não é? Normalmente, as empresas ligadas às escolas clássicas, a engenharia, a própria arquitetura, o movimento de 1919, da Bauhaus alemã, ela deu origem a muitas das técnicas que o design thinking usa hoje. Inclusive, a prototipagem. A escola estimulava os alunos de arquitetura a trazerem os modelos e aplicarem aquilo com os colegas, em formato de maquetes. E os colegas apontavam possíveis falhas e elogiavam também onde estavam as coisas, pontos positivos. Acho que, quando eu falo que depende do estágio que a empresa está, é o estágio de cultura mesmo. Antes da metodologia em si, vem o modelo mental. Então, o quanto a empresa está propensa a colaborar, a empatizar e a experimentar, vai nos dar essa resposta de quanto essa empresa está preparada para usar design thinking. E cultura é aos poucos, não é uma coisa que se vira de uma hora para outra. É através da prática. Sem dúvida. E é interessante porque a criatividade, o design thinking, implica em mudança. E todo processo de mudança, muitas das vezes, gera resistência. É muito ruim quando a gente está habituado a fazer uma coisa de uma forma e vem uma pessoa ou um grupo de pessoas e nos sugere modificar aquela coisa. É te tira da zona de conforto. Inicialmente, te tira da zona de conforto. Mas os efeitos dessa mudança e dessa evolução contínua é gratificante e se apresenta nos resultados dos negócios, no lucro, na geração de satisfação das pessoas. E os críticos do design thinking apontam isso como um risco. A questão de que a empresa aplica o método, mas ela volta para a cultura anterior e aquilo apenas foi um passatempo. Agora, uma provocação para vocês. Eu sou autônomo, saí da minha faculdade de Direito ou de Odontologia e eu quero aplicar o design thinking na minha carreira como autônomo, como pessoa. Profissional liberal, eu consigo? Com certeza. Acho que não só para empresas estabelecidas, grandes, médias, sei lá, mas também se você é um profissional autônomo, se você seguir esse modelo mental, se você tentar entender qual é a necessidade do seu cliente, tentar fazer pequenos pilotos ou experimentos, a gente chama de protótipos, do que você pode oferecer para aquele cliente para testar rapidamente se a sua solução faz sentido para ele, você está fazendo design thinking. Então, à medida que você coloca o modelo mental em prática, você pode ser uma empresa ou pode ser um profissional autônomo. Bacana. Bom, no primeiro bloco, a gente passou um pouco por alto sobre as fases. Tem três pilares. Eu queria que a gente passasse rapidamente agora, explicando bem rapidinho e bem de forma clara e simples o que é cada uma delas. A primeira delas, qual é? Vamos ver. A gente tem um VT também que ilustra esses processos. A primeira, a gente pode chamar de imersão ou empatia. É se familiarizar um pouco mais com a situação, o problema. E nessa empatia, nessa imersão, perceber onde é que estão os problemas, os sintomas, os pontos críticos e, muitas vezes, levantar os recursos e a capacidade que a empresa pode ou não estar mais disponível naquele momento. E, em seguida? Depois que a gente faz esse entendimento de contexto, entendimento do cliente e tudo mais, como eu disse anteriormente, a gente tem muito mais embasamento para ter ideias melhores. Então, a gente entra numa fase de divergência e convergência de ideias. A gente vai gerar muitas ideias para ter algumas poucas boas ideias. A gente vai praticar o desapego, jogar várias ideias fora, para a gente, de fato, chegar nas quais são as melhores ideias que a gente vai levar para frente. Numa fase onde a gente vai tentar exemplificar aquela ideia de a forma mais visual e física possível do que a gente chama de pilotos ou protótipos. Que deve ser a parte mais legal, gente. Que é colocar um negócio, fazer ele ficar visualmente existente. Essa parte é a mais divertida. É a parte que todo mundo se diverte. Porque, de fato, como o Eduardo disse, a gente tentar fazer aquela ideia de uma forma simples, barata, usando papel, papelão. E tem diversas formas. Então, sim, é a hora, de fato, pensar como uma criança e, enfim, sentar no chão e brincar mesmo, fazer o negócio sair. Que bacana, gente. Essa fase tem um propósito muito claro, que é fazer a empresa gastar menos dinheiro e menos tempo. Em vez de ela passar muito tempo planejando, executando uma solução que, de repente, o cliente não vai gostar, ela aprende isso muito rápido, em pequenos ciclos que ela vai evoluindo a ideia aos poucos. Perfeito. Bom, espero que vocês tenham gostado de participar do programa e você de conhecer mais sobre o design thinking. Obrigado, meus convidados especiais. Vou oferecer para vocês um maticouro gelado. Gente, está fazendo 70 anos. Esse refri delicioso, incrível, não é? Produto mineiro, hein? Mineiríssimo. Obrigado. Bom, Alder Gang, o blues, tradicionalmente, é em inglês. Mas vocês fizeram uma música em português. Sim, a gente tem umas canções em português também. Tem como fazer um trechinho? É, bom, é porque o tema dessa música, ela é toda na gaita, por isso que a gente evitou de tocar hoje. Mas dá para fazer alguma coisa. Vai, se tiver um pouquinho, só para eu conhecer. Deixa eu ver aqui, vamos fazer. Vamos lá, vou adaptar a gaita aqui, vamos lá. Vou fazer o Mineiro e o Blueseiro. Tem uma música que tem uma participação do Claudio Venturini com a gente, do Quatorze Bias e também do Afonso, com a gente no clipe lá. Vamos lá? Vamos lá. Ser mineiro e ser bluseiro é ter histórias para contar Uma cachaça ou um bourbon, fica fácil começar Fui trabalho, fui escravo, sou do ouro e do algodão Sou suor, sem preconceito, de alma negra e tradição Boa! Muito bom. Parei aqui sem avisar para a galera. Muito bom. Muito obrigado por terem vindo. Agora vocês vão encerrar o programa. Obrigado, foi um prazer. Parabéns pelos 10 anos de carreira. Obrigado. Espero que a galera prestigie e possa ir lá no Pátio Savassi hoje, às 20h30, e amanhã no Stoney Hand Rock Bar. A gente se vê aí. Dia 24 também tem um festival de blues na rua, no Barro Preto. BH Soul Blues Festival, o dia inteiro. Um evento para criança, para todo mundo. É 0800 também, como todos esses eventos agora. Mas aí, espero a presença de todos. Vamos lá, então? Vamos lá. Acelerar. Essa música chama-se RT. Valeu. Em homenagem, é um dodge que a gente teve aí. Obrigado. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal